Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, estamos em 1996, portanto, 23 anos atrás, para tentar mudar a sorte de Rubens Barrichello em Interlados, estamos com uma Jordan, essa aqui é a Jordan Peugeot, o último carro de Rubens Barrichello na equipe irlandesa, acho que a Jordan seria irlandesa, já que o Ed Jordan é irlandês, ele correu pela equipe em 94, 95 e 96, e saiu dela para pilotar a Stuart, o Jack Stuart, nos anos de 97, 98 e 99, de onde ele partiu para pilotar depois a Ferrari. Eles passam pela Honda, pela Brown GP e por último pela Williams. Estamos no começo da carreira do Rubens Barrichello aqui, temos uma Ligier na nossa frente, uma McLaren Mercedes, mais à frente ainda, ó, pintura clássica da Ligier, essa do lado aqui é uma Footwork, aqui uma Benetton, provavelmente Johnny Herbert, companheiro, não estou dizendo Michael Schumacher ainda, também último ano de Schumacher na Benetton. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui entre lá, quem sabe uma vitóriazinha, não, não é fácil, eu estou com a inteligência artificial em 95%, mas já vi que ficou com o controle de tração ligado, porque eu tentei dar duas voltas aqui sem o controle de tração e é virtualmente impossível para mim fazer isso. Ui, ai! Alba! Nossa senhora, nossa senhora, meu Deus, essa é uma Minardi, aqui uma SAUDER, não lembro aqui, se não estava, não era a Diniz, se não era o Paulo Diniz, se não estava a SAUDER, mas não sei, SAUDER. Se bem que eu acho, não sei, cara, ai, meu Deus do céu, e hoje em Peladas aqui é chatíssima de fazer. Outra junção. Legal, fica lindo esse barulho, cara. Vamos lá, essa cena, a gente sai e já pega a curva do sol aqui, o sol bate na força do piloto, retroposta, retroposta que não é mais retroposta, mas antigamente era retroposta, porque os pilotos faziam ela no sentido inverso, e a gente vem aqui pra descida do lado, fazer a ferradura agora, uh, começou a chover, essa é a ferradura e essa é o laranjinha, a versão diminuta do antigo laranja, já que só pilotos laranjas, e não tô falando de políticos do Bolsonaro, tô falando de pilotos que não tem coragem de fazer um pé embaixo, então, portanto, só pilotos laranjas que tiravam a espécie. E agora vem pra junção que junta o autódromo com o circuito oval, que também existia aqui até, sei lá, meados dos anos 80. E aí, vamos ver se eu passei no passar o link aqui, olha o meu companheiro de equipe ali na frente, é, é, é o, é o, é o pitfall, ali, eu não lembro, cara, tinha que pilotar, mas, eu acho que eu falei BC, eu tô achando, eu acho que eu falei BC, vai ser daquela hora lá, uh, em 96 o Schumacher já tava na Ferrari, que é o primeiro ano dele de Ferrari, caramba, velho, tá difícil pilotar esse aqui, meu Deus, tá começando até a encharcar a pista, eu acho que eu não vou parar não, eu vou seguir reto, vai ser uma oportunidade de eu, nossa senhora, ai, vai ser difícil, mas eu vou seguir reto, vamos ver, eu acho que vai ser uma oportunidade pra eu, passar uma galera aqui, se eles entrarem nos pits e eu não entrar, vamos abrir... temos ali o... o companheiro do Barrichello na Georgia, Darwin, o Martin Brandon, depois talvez seja uma Minardi na frente, Caminaram que chegou a ter o Tarso Marx, brasileiro, dentre seus pilotos, essa senhora, cara, mas não vai. Ó, isso é o Martin Brando. Ui! Meu Deus! Nossa, tem uma galera já, abrindo passagem, eu vou continuar, cara, tá difícil, mas eu vou continuar, o carro não vira, impressionante como perde de verdade a aderência aqui no R-Factor 2. Essa é o Minardi, ah, é o Minardi, eu não sei quem que é, eu não conheço o capacete do Tarso Marx, eu sei que ele pilotou para a equipe italiana, nossa senhora. Esse aqui, ele pilotou para a italiana, mas eu sei também que o Pedro Lamy, um dos últimos portugueses a correr na Fórmula 1, também pilotou por ela, não lembro, cara, faz 23 anos já, meu Deus. Olha que tristeza que tá isso aqui, será que eu paro, velho? Nossa, não vira. Se fosse para parar, eu deveria ter parado já, agora tá perdendo muito tempo. Meu Deus! Olha, tem gente nos pisos, tem gente nos pisos, eu vou seguir reto. Vamos ver o que acontece. Vou ganhar isso aqui, hein. Quem que tá na minha frente? É o Williams! Eu vou o Williams na minha frente. Acho que é o primeiro colocado, velho. Quem que é? É o Damon Hill, vou pegar para ver. O Damon Hill, o Damon Hill, o capacete dá para ver ali. A Williams tinha o Jacques Villeneuve e o Damon Hill. Como é? É o 96? Acho que o Damon Hill foi campeão em 96. Cara, viajando aqui, mas... O Senna, eu acho que ele tinha ensinado o Carl Williams por 4 anos. em 94. Seria os últimos 4 anos dele. 3 ou 4 anos agora. Vamos colocar 3 anos. Seria os últimos 3 anos dele na Fórmula 1, provavelmente, porque ele pilotaria até os 36 anos ali. Difícil conseguir andar muito mais. Naquela época, já que ele morreu com 33 ou 34 anos. A Williams foi campeã em 94. Enfim, cara. A Williams tinha um carro muito problemático em 94. Porque, por conta do... Da proibição da suspensão ativa. Eles tiveram que refazer boa parte do carro e... Era muito complicado pilotar o carro da Williams. Mas, enfim, cara. Acho que o Kuschmacher foi campeão em 94. É. Vamos supor que o Kuschmacher tivesse sido realmente campeão em 94. A Williams teve um campeão em 95 e 96. Damon Hill e Jack Bilyeu. Não tem muito... Não tem nenhuma situação do mundo que faria o Senna perder esses dois títulos. Pelo menos, cara. A Williams dominava de maneira absurda até 97 a Fórmula 1. Depois de 98, com a saída da Renault... Eles usaram um motor chamado Mechacrom, que era um motor Renault, mas ele não era um motor bem defasado. Ui, meu Deus. Nossa Senhora. Então, desses anos que o Senna tinha até 97 ali, cara. Agora que eu vi, tá com... Indicando que eu preciso colocar gasolina ali. Eu tô andando que nem uma lesma, porque eu preciso pôr gasolina. Eu não vou colocar gasolina, sacanagem. Não, o Rubinho vai virar, vai virar isso aqui. Vamos lá, vamos ganhar isso aqui com o Rubinho. Tenho certeza que eu tô em primeiro nessa altura aqui. Parar e ia ser sacanagem, né? Então, eu acho que o Senna teria pelo menos uns 5 títulos. Não, vamos ganhar. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô com certeza teria os títulos de 96 e 97. vai ser a última volta agora, vai ganhar isso aqui, vai ganhar de joy vai mudar a sorte, o legal do videogame é isso, dá para a gente fantasiar o que poderia ter sido, eu gosto desses mods antigos de Fórmula 1, para poder recriar algumas situações e tentar relembrar o que foi, e tentar imaginar o que poderia ter sido, enfim, é legal, é gostoso, faz parte da brincadeira, vamos para a última volta, 1 left to go, estou aqui esse aviso de combustível aí, mas eu vou vim de boas aqui, acho que estou bem na frente, pelo retrovisor aqui não tem ninguém aparecendo, dá para ir bem tranquilo, parou a chuva, será que esse pessoal que parou aquela hora que estava chovendo, eles pararam de novo, é típica corrida de interlados, né, Senna venceu assim em 91, eu acho, problemas de câmbio, a Williams tinha um carro muito bom também, teve problemas, ele foi, ele era o mais lento o tempo todo, mas mesmo assim ganhou, mesmo assim ganhou a corrida, tem uma footwork ou uma McLaren não foi, instalar para ver, não, 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 ah não, 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 não! Acabou a gasolina! Acabou a gasolina! Não acredito, acabou a gasolina!